Vivemos o caos da segurança pública do estado do Maranhão, com a ouvir da criminalidade, da violência e tem invadido os quartéis. Quatro policiais militares foram assassinados no último mês no estado do Maranhão. E o governador Flavidino não faz nada, continua a calar. E o pior ainda é a omissão e a covardia do comandante da polícia militar do estado do Maranhão, Coronel Pedro Ribeiro. De forma omissa, de forma covarde, a polícia militar do estado do Maranhão está sem comando. E é por isso que estamos solicitando o governador Flavidino a substituição imediata do comandante da polícia militar, do Coronel Pedro Ribeiro. Solicitamos a nomeação de 1.700 aprovados no concurso da polícia militar. Solicitamos ao governo do estado também a aquisição de mais equipamentos e armamento, de mais viaturas para conter a criminalidade. E algo fundamental, importante, é a troca também do comando da polícia militar do estado do Maranhão. Precisamos renovar o entusiasmo da tropa, a motivação da tropa, do jeito que está, não dá para continuar. Governador Flavidino, substituição imediata do comandante da polícia militar, Coronel Pedro Ribeiro.